Você que acompanha a Central já tá acostumado a nós trazermos pra vocês as notícias mais bizarras que a gente encontra do mundo dos games e também da interwebs em geral. A gente já trouxe pra vocês tudo que você pode se quer imaginar e não imaginar, né? A história da galera que tava comprando o Playstation no Hortifruti a 40 pau, a galera que tá teorizando aí que as antenas de 5G tão tacando o C-Virus na gente, né? A gente já teve... Mano, o Anthem que tava sendo abandonado, gamers sendo presos pelo FBI... O streamer que faz live da cadeia é incrível. Mano, a gente já... O jornalista que disse que o novo Xbox vai destruir o planeta Terra... Mano, a gente já trouxe tanto tema bizarro, mas tanto tema bizarro que é difícil hoje em dia a gente se impressionar. É difícil hoje em dia alguma coisa surpreender a gente. Mas é claro, sempre, né? Sempre sai alguma coisa em algum momento que deixa a gente, tipo... Mas que porra é esta? E este é o tema de hoje. Porque, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que vamos acessar pra vocês essa bizarrice que Selena Gomez... Sim, a Selena Gomez, a atriz e cantora lá, a mina lá dos Feiticeiros de Beverly Place... Ela tá processando uma companhia de videogames. E ela tá pedindo nada menos que 10 milhões de dólares. E o motivo eu acho que você já vai sacar, né? Quando a gente começar a acessar, eu acho que você já vai sacar na hora porque ela tá querendo processar, não é mesmo? Exato, né? As empresas elas perdem a noção, né? Às vezes. Porque os caras querem tirar vantagem de pessoas famosas sem querer falar com a pessoa famosa antes, né? Pedir permissão. É basicamente isso, né? Porra, dá pra tirar vantagem de um monte, gente, mas ele quer tirar vantagem do famoso, velho. Famoso que tem milhões, que tem contatos. Não é pseudo, né? É famoso mesmo, né? É, então. Aí não dá, né? Aí o cara tá caçando pra cabeça. Eu gostei da referência que tudo deu. É referência antiga dos Feiticeiros. Porque a galera lembra da Selena Gomez o quê? A ex do Justin Bieber, né? Não, que porra de... Cantora? Puts, mano. Selena Gomez de verdade, a raiz... É a feiticeira de Waverly Place, porra. Ela lá fazendo as macumbas dela, porra. Isso daqui não. Isso daqui... Ela cantando não tem nada a ver. Você vai entender o porquê que a gente tá falando dela. Você vai entender essa bizarrice. Por que que a gente tá falando dessa porra, dessa 13 cantora? Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outras às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que tá acontecendo é que a Selena Gomez, a atriz e cantora, como você falou... Ah, é a ex do Justin Bieber, né? Não, pra te ver que eu nem sei se é ex. Já é ex, né? Eu não sei. Eu acho que foi. Não sei. Eu não acompanho essas porra, né? Eu também não acompanho, não. Eu também não acompanho essa porra, né? Eu só tô chutando aqui. Eu tô chutando. A mina do feiticeiro de Waverly Place, né? A mina do feiticeiro de Waverly Place tá processando uma desenvolvedora de videogame. E olha só. Por quê? Por que que ela tá processando? Mano, eu só vou dar uma dicasinha, galera. Chinesa. O estúdio é chinês. O que que será que rolou que a Selena Gomez está processando? Mano, aqui não tem, tipo... Não tem aquele sistema, assim, de você dar a sua resposta, né? Como se fosse uma live stream. Porque senão eu acho que você já ia acertar. Galera, ela está processando essa companhia porque, acredite ou não, o estúdio está roubando a sua imagem. O estúdio está roubando, né? Está copiando a Selena Gomez sem ela permitir. Então, olha só. A gente já tem, tipo, diversos games sobre pessoas famosas atualmente no mercado de celulares. Tem o Kim Kardashian Hollywood, que é o jogo das Kardashians lá que tem nos Estados Unidos. Sou viciado nesse jogo. Ai, adoro. Adoro botar uma roupa na Kim todo dia aqui. Eu adoro falar, né? Que eu vou expor ela na internet. E, tipo, mano, eu não sei porquê, né? Mas a galera gosta de ficar jogando um game famoso. Enfim. E o que está acontecendo é que a Selena Gomez está processando a companhia Guangzhou Feng Dong Software Technology e a Mutant Box Interactive pedindo 10 milhões de dólares. Isso daí daria uma bagatela de mais ou menos uns 50 milhões de reais, né? E isso porque eles criaram o jogo de celular, o jogo mobile, Clothes Forever, Styling Game. Ele é um joguinho de celular de moda, né? Que você, tipo, vai lá e põe roupinha no seu boneco. E tem uma variedade de microtransações, né? Isso é normal, né? Joguinho de celular, como sempre, é um câncer. E ele fala que você viaja pelo mundo. Será que tem que pagar a viagem pra você viajar? Aí você paga com a microtransação? Tem que pagar a passagem de avião? Deve ser... É pra ser mais realista, cara. Exato. Pra ser mais realista. Não, o jogo de celular é o... Como é que é? A cracolândia dos games, né? Tem muito jogo ali licenciado que é bom, tipo um GTA pra celular e tal. Mas, cara, a maioria, esmagadora, 99,9% é crack, véi. É isso. Inclusive, recentemente a gente trouxe um vídeo aqui na Central, né? Foi ontem mesmo, na real. Que a gente trouxe do game mais mentiroso, lixo e nojento do mundo, né? E é de celular, né? Lógico. Jogo de celular. Recomendo que vocês assistam esse vídeo, Porque a gente vai citar ele aqui nesse vídeo, agora, né? Logo mais. E, cara, ele tem tudo a ver com esse caso. E, cara, a gente falou ontem mesmo, né? Que o mercado de jogos mobile é um lixo, né? Algumas pessoas se doloreiram, mas, galera, infelizmente é a realidade. Porra, os jogos de celular, 90% é gratuito. E 90% desses jogos gratuitos é tudo prática abusiva. É tudo na microtransação. É tudo você fazendo grind. Tudo tem energia. Você tem que esperar 20 anos pra energia recarregar, tá ligado? Então, assim, não tem como eu jogar aquela porra, não, velho. Inclusive, depois daquilo lá, eu fiquei com tanto nojo, mas tanto nojo, que eu juro por Deus. Eu botei o cartão de crédito na Play Store e comprei dois GTAs. Eu comprei o GTA Liber City Stories e comprei o GTA San Andreas pra celular. White é o melhor jogo que eu já joguei no celular, velho. Eu já devia ter feito isso há muito tempo. Porque é de empresa, né? Quero ver você jogar aí de empresa pequena e tal. De empresa grande até vai. E olha que tem empresa grande que também usa muito a microtransação, né? É o que eu ia falar. Tem empresas gigantescas. A Garena aí com o Free Fire, mano. Mantendo microtransação até no cu do jogador. Activision com o COD Mobile, então, entendeu? É porque o que acontece? Existem empresas e empresas. Infelizmente, o mercado mobile só tem bosta. Mas, por exemplo, você pega um jogo da Rockstar, mano, até no celular os caras é foda. A questão é que, mano, não tem como. Se você quer jogar um game bom de verdade, você tem que pagar por ele. Nenhum jogo gratuito assim, você vai ter uma experiência foda 100%, entendeu? Se você quer um jogo bom, você vai ter que pagar por ele. Não importa se é no console ou no PC. No celular também. Você tem que pagar se você quer dar uma experiência legal. Fiz isso só que, cara, agora tem o GTA aqui, ó. Tô me divertindo pra caralho. Quando eu precisar, tem aqui um jogo da hora no celular. Não posso dizer o mesmo desses outros aplicativos, como esse jogo aqui da Kardashian, esse jogo aqui da moda, né? Porque, olha só, você tem uma noção. Esse jogo, como você mesmo falou, os jogadores vão viajar pelo mundo, vai ter uma variedade de roupas, né? Tem microtransação e tem celebridades fashion. E olha só, na lista, olha só, na descrição do aplicativo lá na App Store, é dito que o jogo possui nomes como Kardashian, Gigi, Beyoncé, Taylor Swift e muitos mais que vão aparecer no jogo. Então, assim, vai aparecer esses bonecos no jogo. Agora, se a Taylor Swift, se a Beyoncé, se essas outras personalidades estão cientes que elas estão nesse jogo, aí eu já não sei, tá ligado? Às vezes eles botaram essas personalidades e essas famosas nem estão cientes disso. Então, tipo, é possível que dê até em outros processos no futuro. Eu não duvido, não. Porque se a Selena conseguir ganhar, as outras vão ver também e provavelmente talvez nem esteja no jogo ainda, pode ser, vai vir com DLC. Vai vir com DLC, paga aí, pague a Beyoncé aqui pra você jogar com ela. Porque, porra, se a Selena Gomez tá processando por uso indevido de imagem, eu tenho quase certeza que a Taylor Swift, que a Beyoncé, que a Gigi, também não estão nesse jogo e não estão cientes, tá ligado? Elas não estão ganhando por isso. O que tá roubando, tá acontecendo aqui, o roubo, né, esse estúdio chinês tá roubando a imagem desses famosos, estão usando a imagem desses famosos sem pagar os royalties e tá tudo errado, velho, tá tudo errado. Exato. A gente até fala com questão de direito autoral, né, que, beleza, você tem o uso justo quando você quer modificar um conteúdo, mas você tá usando aqui a imagem da pessoa pra ganhar dinheiro no seu jogo, né? Aí, meu amigo, aí você tá pedindo pra tomar o processinho, né? E nessa situação específica, a Gomes não tá sendo citada na descrição do jogo, ela não tá como um personagem lá dentro, entendeu? Mas ela está alegando que um dos personagens do jogo, um dos visuais do jogo, é modelado nela. Então, uma das primeiras imagens que os jogadores veem quando eles abrem esse aplicativo na App Store, é uma jovem morena de camisa branca e um mini vestido de couro. Essa é a imagem aqui que vocês estão vendo, certo? Normal. Claramente parece a Selena Gomez. Tipo, você olha pra ela e você pensa, porra, aparece a Selena Gomez. Mas você pode pensar, ai, meu Deus, às vezes é só uma inspiração, às vezes só é, sei lá, uma tentativa de cópia, mas não é literal. Meus amigos, o que aconteceu foi que a galera começou a ver que esta imagem é basicamente idêntica, idêntica, só que espelhada, eles, tipo, refletiram a imagem, ao invés de o braço tá pra direita, o braço tá na esquerda, da imagem da revista Flair em que a Selena Gomes foi capa na edição de 2015. Então, olha a sua imagem original e agora olha a imagem do jogo. Tipo, os caras só meteram um efeito de GTA na imagem, trocaram de lado e deu. É isso, é a foto dela. Exato. E eles pegaram de 2015 os safados ainda pra poder ser uma foto antiga, né? Tentar enganar. É. Não, e esse caso me lembra também, não sei se tu lembra do GTA, pô, com a Lindsay Lohan, que ela tava falando que ela era a personagem do GTA e ela acabou perdendo o processo porque de fato não era ela, né? Ela achou que ela, talvez ela tava bêbada, não sabia. E não percebeu e perdeu o processo. Mas nesse caso aqui não tem nem como dizer que, tipo, não tem nada a ver. É idêntico, é a mesma roupa, mesma roupa de couro, mesmo desenho, mesmo cabelo, mesmo batom, mesma posição. É isso, mano. Vai tomar o processinho. É que no caso da Lindsay Lohan, ela tava achando que ela era aquela loira de biquíni que aparece na intro do GTA. Sabe quando você abre o GTA e aparece aquela mina tirando uma selfie só de biquíni? A Lindsay Lohan tentou processar o Rockstar e falando, não, esse daqui sou eu. Sendo que, na verdade, foi comprovado pela Rockstar, publicamente, que aquela lá era uma modelo contratada pela Rockstar que eles fizeram aquele boneco. Então não tinha nem como ela ganhar, ela foi refutada. Agora, e essa imagem aqui da Selena Gomez? Não tem o que fazer. Meu amigo, é idêntico, velho. Eu acho que eles pegaram a imagem, só tacaram o efeito e acabou. Eles nem desenharam, tá ligado? É só imagem com efeito, cara. Então assim, que vergonha. Mas assim, o que esperar dos chineses, né? Toda vez, toda vez que a gente traz um vídeo aqui na central de um game que é uma cópia de algum outro jogo. Qual que é o estúdio original? É o estúdio chinês, velho. Tipo, esse vídeo que eu falei agora há pouco, de ontem, o vídeo de ontem, do jogo mais nojento... Mano, depois vocês assistam. Mas tem uma imagem que é literalmente... Eu juro por Deus. A imagem que eles estão utilizando pra divulgar é a imagem do The Elder Scrolls Online, cara. Tu viu a atualização que a galera mostrou pra gente que a gente não viu? Sim, cara. Que o rosto do personagem é o personagem do Assassin's Creed. Assassin's Creed Rogue, velho. Mano, vocês tem noção que... Os caras pegaram o rosto do Assassin's Creed e o fundo do Elder Scrolls. E botaram tudo numa imagem, velho. Chineses. Peraí, vamos procurar... Galera, se vocês souberem de quem quer aquela roupa, também fala. Porque eles devem ter pego a roupa de algum lugar também, velho. Deve ser um terceiro jogo. Eu não duvido, velho. Então, assim, toda vez que a gente traz algum jogo que é alguma cópia de outro jogo famoso, é sempre o chinês, velho. Parece que o chinês é incapaz de ter criatividade. É incapaz de criar um conteúdo próprio. Cara, na vida nada se cria. Tudo a China copia. Esse é o ditado. Como eu disse e digo novamente, qualquer semelhança é mera cópia chinesa. Porque os caras copiam tudo, velho. Copiam tudo. A Garena aí copiou o PUBG com o Free Fire. A gente vê aí o jogo de cópia de Days Gone. Esse jogo aí que tá copiando a Selena Gomez, meu amigo. Não tem aquele textinho que vem no produto chinês? Made in China? Vou botar cópia em China agora. Tem que ser tudo cópia em China escrito. Olha, mano. A China é o xerox do mundo. Eu fico pasmo. Especialmente no mundo dos games. Então, honestamente... Podiam xeroxar também a parte de não censurar as pessoas, né? Mas nesse caso eles querem ser original, né? É, nisso eles sempre têm um tempero de originalidade, né? Bando de safado. Olha, eu só sei que nesse caso específico, velho, eu não tenho como defender, cara. É impossível defender. Isso daqui é sim o uso indevido de imagem. Isso daqui com certeza é um roubo. Vou expor ela na internet. É. A Selena tem mais é que processar. E honestamente, eu acho que ela vai ganhar, cara. Ela vai ganhar esses 10 milhões. Tá muito na cara. Você não ganha mais. Até eu, cara, que não sou advogado. Como é que é? Não sou um Pablo Castro aqui do YouTube, quase advogado. Eu saberia que isso aqui tá errado, mano. Olha, então, mais uma vez. Outro dia, outra cópia chinesa, né? Outro Xinlong Long copiando produtos americanos. E agora até personalidades americanas, né? Então assim, o que esperar, né? O que esperar? Acho que a China só tem originalidade pra uma coisa, cara. Que é pra vírus mesmo. Os vírus dele, porra... Os vírus é 100% original e potente. Agora de resto, velho, é só uma cópia mal feita. É foda, velho. É foda. Mas assim, pelo menos a galera tá tomando essa consciência. Você tá enrolando aí no vídeo lá já, né? Eu preciso almoçar aqui, cara. Eu preciso comer minha sopa de morcego aqui. Tá, então eu vou finalizar essa porra aqui. Já vamos finalizando. Olha, eu só sei que... Eu tô pasmo, cara. Eu fico perplexo. E pelo menos, hoje em dia, apesar de tá rolando esse bando de cópia descarada dos chineses, pelo menos, graças à internet, né? Graças a vídeos como esse que a gente compartilha com vocês, a galera tá tomando consciência das coisas e já tá, né, ficando mais ligeira. Então, honestamente, galera, eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse assunto todo. O que vocês acham desse processo? O que vocês acham desse uso indevido, dessa cópia que essas companhias chinesas estão fazendo com a imagem dos outros? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o que esses caras estão fazendo, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!